No vídeo de hoje a gente vai abrir os presentes que a minha irmã ganhou no chá revelação dela, tá feliz? Eu vou abrir os presentes. Não, eu vou te ajudar. Não, não, eu vou abrir porque é bruta vir. É menino, tá feliz? Sim. E olha o presente que eu dei pra ela. Gente, foi caríssimo, ouro branco. Na verdade foi meu namorado que comprou, mas eu falei que fui eu. Uai, minha irmã, eu não sabia disso. Olha, ela ganhou esses presentes aqui e a gente vai abrir um por um com vocês. Vamos ver se ela vai gostar. E aquele? Esse presente é o final. Ó, a gente vai fazer a dinâmica assim. Eu escolho o presente, tu escolhe um. Eu escolho dois, tu escolhe um. Eu escolho três, tu escolhe um. Não, mas pera aí, tá errado. Não, minha irmã, eu vou ser a minha matemática. Vai, escolhe um, mas você começa. Vamos ver, gente, o que que tem aqui. Ah, mas você que tem que abrir, ó. Tia Pitty para a baby da Kathleen. Minha filha tem que rasgar. Não rasga ela. Nossa senhora. Ai, que bonitinho. O que que é isso? É manta. Gente, olha que gracinha. E ela acertou, tipo, na cor, né? Meio azul. Esse aqui, acho que é pra enrolar o bebê, mas não sei pra que que serve. Mudou, gente. O filho já tá quase nosso, né? Ela nem sabe. É uma manta muito fofinha, ó, quentinha, que eu vou pegar pra mim, porque eu sinto muito crente. Não, é pro bebê. Você não vai. Agora sou eu que escolho o presente. Eu vou nesse. Não, escolhe aquele. Não, mas eu quero esse. Sou eu que escolhi, não vou ser. Vamos ver, gente, ó. Vermelho, uma coisa mais Papai Noel. Tem nome? A pessoa não quis se identificar. É do Papai Noel mesmo. Nossa. Nossa, é da Johnson. Olha, gente, que bonito. Mostra pra vocês. Ó, gente, é um copinho da Johnson, da girafinha. Nossa, é muito bom. E tem azul. Gente, será que todo mundo já sabe? Será que é? Será que é? Não tem que pegar as caixas. Ué, você tem que pegar também. Não tem que pegar as caixas. Olha, gente, que gracinha. Meu Deus, olha que bonitinho. E tem esse sabonete aqui também, gente, porque o sabonete é diferente. Agora sou eu. Não sou eu. Você foi a outra, você me vê. Vai ser isso mesmo. De quem quer? Ó, seria aqui, ó. De para não tem. Então, antes de você nem é pra você, às vezes a pessoa que se for a rosa. Para de fazer o trem. Uma naninha, gente. Eu dei um pra ela também, mas ela não dorme. É que a naninha tem que dormir com oito meses, não? Gente, o que é naninha? Deixa eu mostrar, porque você tá chorando pra mim. Naninha. Esse aqui é a coisa mais fofa. É pra não ter explicado. Naninha, gente. Vai, não. Deixa eu... Naninha, é a mãe vai dormir com isso daqui até o bebê nascer. Aí vai ficar com o cheirinho da mãe. Ou seja, o daquete vai ficar fedido, podre. Aí quando o bebê tiver chorando, você coloca seu cheirinho perto dele. Agora sou eu. Vou pegar um diferente. Eu vou pegar... Essa caixa. Um, dois, três e... Família Sofilles. Família Sofilles. Escrevi até uma cartinha, minha irmã, pra você. Sem óculos. Que seu bebê lhe traga ainda mais alegria e boas energias. Parabéns por esse momento especial. Que bonitinho. Ai, eu amei. Olha que gracinha. Nossa. Nossa, que luxo. Nossa, muito luxo. Nossa, achei chique. Nossa, achei muito chique. Eu vou guardar pro meu bebê quando nascer. Até o seu bebê nascer, vai demorar. Se o seu bebê nascer, você tá grávida? O presente, gente. O presente. Vamos lá continuar, gente. Olha isso daqui. Nossa, mas eu achei muito chique. Nossa, mas esse aqui de elefante ficou super cobrado. Nossa, gente, olha isso. É dourado. Porque eu não amei. Vai, abre esse que eu vou abrir. Para de rasgar os trens. Como é que vai guardar depois de novo? Olha essa roupa. Nossa. Nossa, gente. Olha, eu vou colocar aqui pra vocês verem o lookinho sem praia. Olha que lindo. Olha. Nossa, como é que cabe no pezinho desse? Ai, que bonitinho. Que coisa pequenininha. O bebê vai sair desse tamanho? Ai, que bonitinho. Olha pro bebê, tipo assim, quando ele estiver grandinho, ele sai do banheiro com esse daqui, Toquinha. Que bonitinho. Obrigada, família Sofílis. Vocês são muito especiais pra gente. Manda beijo pra eles, irmã. Beijo, eu amei. Olha atrás, você vai imaginar. Legal que eu preciso queira esse presente. Vamos ver esse aqui. O que que é? Esse aqui é do Max. Não gosto dele. Será que esse é pra mim ou é pro bebê? Oh, meu Deus. Achei na gada. É pro bebê não ficar com medo da noite. Ai, não gostei. Próximo. Gente, agora eu vou escolher esse daqui. Mais uma, dá pra ver. O que é o tamanho? Próximo. Agora eu vou abrir esse daqui, gente, azul, que eu achei que eu sou mais linda e já sabia que era menino. Verdade. Tenho certeza que todo mundo já sabia, mas eu. Esse aqui é do Tietchan e da Dodgy. Amamos vocês, beijão. Ai, gente, que bonitinho. Coisa mais fofa. Coisa mais linda, amei. Mas só pra eu saber, isso aqui já é M, né? Já tem um tempo que o bebê nasceu. Seis meses. Passa rapidão seis meses. Obrigada, Dani. Obrigada, Diego. A gente ama vocês. Que legal. Isso é de quê? De que que é isso? Gente, que legal. Isso daqui é muito legal, a gente já tava querendo comprar ele embora. Sim, só que aqui tem muito cachorro, eu acho que não vai funcionar. Olha, gente, tu põe no chão pra criança brincar, e não sujar com as bactérias. Próximo. Abre isso. Au! Vamos ver esse aqui, esse aqui é da Julie. Já que é alérgica, porque eu sou alérgica. Sou alérgica por poucos. Comprece uma galinha. Achei fofo, eu amei. Obrigada, Julie. Esse daqui, gente, é da M.I.O. Mil é aquela marca aqui na Araújo Que tudo é da Mil Comprou na farmácia Tenho certeza, é da farmácia, vamos ver De Lestice e Lívia Ah, elas são muito lindas Elas são muito fofas Elas são umas princesas Vamos ver o que é Nossa, que macio Passa a mão Ah, é aqueles trocador móvel Pra de você trocar onde você estiver Eu achei muito legal Eu achei bem útil Eu achei muito legal E também deram esse daqui Ai, que bonita É a minha filha Eu amo essa coisa Esse daqui é da Nath e do Felipe Gente, é o que pode dar banho no bebê Esse que nasce Tem que dar banho nisso tudo E tem isso aqui, eu não sei pra que serve Mas eu ainda vou descobrir porque eu vou ser uma boa mãe Com certeza Engraçadora Vou passar na coxa aqui O bebê vai ficar assado então Próximo Você tá brincando, né, amor? É Você tá brincando, né? Eu quero ir embora Porque você não sabe Gravar Você ficou preocupada Fiquei Fiquei real Agora eu vou abrir esse daqui que é de... Brincai Veio a nota fiscal A minha roupinha É legal que todo mundo dá amarelo, né? Porque amarelo fica neutro Amarelo e branco Achei bonitinho Achei fofo É porque as que ela compra é horrível Já viu? As que ela compra Péssimo Próximo Esse sou eu Olha É um cobertor isso daí Ah, uma gracinha Uma gracinha Nossa, que vermelho bonito Eu amo vermelho Achei uma gracinha Nossa, achei muito gostosinho Tá escrito Vamos ver Aqui é uma cartinha, ó De quem que é, então Vamos ver Com amor e carinho É a mão da Sodré Ah, é amor Eu não gosto dela Ó, se eu quiser tirar Pra gente ler Veio o sabonete E veio A fralda Esse daqui é Jovem Ficou verde Veio verde Não, isso é cinza com branco Pra mim é verde Cinza com branco Verde Você acha que é cinza com branco Ou verde? Fala Você tá vendo cinza com branco e verde? É Não, isso aqui é branco com verde Eu tô vendo amarelo Gente, que cor que vocês estão vendo Isso daí Que eu fiquei preocupada Esse daqui é o meu preferido Gente, por quê? É um quadro feito à mão Eu amei muito Olha Menino ou menina Eu achei a coisa mais fofa Olha A pessoa teve todo o cuidado de fazer Esse daqui eu abri antes Porque eles pediram pra eu abrir antes E aqui era da revelação Olha, gente A coisa mais linda É da Lívia E esse é da... Não, pera Os dois são da Lívia É É que colocou de Lívia pra Kathleen É, gente Eu amei muito Então a gente vai pendurar Aqui no quarto Do Babix Agora eu vou mostrar esse daqui Que também tá Sem nome E o que parezinho Nossa Que bonito Malha térmica Nossa Que bonito Olha aqui Que gostoso Olha aqui Que chique Gente, eu amei Achei muito lindo Esse daqui é de... É do Johnny Ele vem com essas ideias Mano Por que que ele dá isso pra uma criança? Velho, a criança não fica com isso um minuto Nossa, Johnny Que na moral Comprou mais coisas Ah, que não é corraçosa? Deixa eu ver aqui, ó Sério, Johnny Que a criança não vai usar isso aqui um minuto Ninguém ficou com isso Não fazemos troca desse produto Ó, se ferrou Esse daqui o Johnny que acertou Esse daqui é bonitinho Olha E vem com as luvinhas também Ó, esse daqui é uma gracinha E esse, minha irmã Gente, esse daqui eu adorei Eu amo a faculdade Olha isso Coisa mais fofa É pra recém-nascida Próximo Gente, esse daqui é da Tia Mônica Lógico Nossa Tinha que ser a Tia Mônica, né? É a cara dela pra quando o dente começar a crescer Gente, eu amo Acho que é quando o bebê estiver começando a comer É pra introduzir a alimentação nele Minha irmã O bebê sempre vai comer Senão ele morre Não, é porque quando ele começar a mastigar Tá, tá A gente amou, Tia Mônica Obrigada Beijão Ele Quem que é ele? A família também é da Tia Mônica A ele Vamos ver, gente Veio um macacãozinho também Bem feliz Adorei Agora a gente vai abrir esse daqui Esse daqui, gente Quem deu Quem deu Quem tinha que dar esse presente Foi o Matheus e o Ati Então agora a gente vai abrir E mãe, essa é uma sacola Você não tem que rasgar a sacola É só descer a sacola Tudo é essa, hein? Amor, ajuda a gente a montar isso aqui Cheguei na pior hora Eu vou montando Já já eu volto Gente, meu namorado E o Kao Onyx Eles estão montando aqui, né? Foi Ai, mas eu acho que ele já quebrou o negócio Não achei legal E aí, minha irmã O que você achou dos seus presentes de chá revelação? Gente, eu amei tudo Com muito carinho É, então Eu queria dizer aqui também Que eu não entendo Mas eu vou aprender a entender Que eu devo estar chegando Eu tô preocupada Eles montaram o trem de cabeça pra baixo Ó, gente Ó, quando estiver pronto 3, 2, 1 Esse daqui é o presente do Matheus O Matheus sempre sendo aparecido Diferente Ele tem uma coisa muito legal, gente Esse daqui, ó É um jump de bebê Olha que coisa legal Só colocar o bebê aqui e deixar É, que ele vai... Muito legal, gente Eu fiz os brinquedinhos Ele toca música Mas você tem filha A gente tem que colocar Muito legal Gente, tipo, incrível As cachorras vão pegar isso daqui E isso daqui vão sair correndo A sua gata vai subir E esse foi o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado A gente gostou de todos os presentes Obrigada a todo mundo Que veio nesse momento especial Com a minha irmã, né, minha irmã? Que foi um momento muito especial Eu chorei bastante Eu não consegui falar muito Com todo mundo no dia Mas foi incrível A gente gostou de tudo Muito obrigada a todo mundo Se inscreva no canal aqui embaixo Pra gente chegar a 7 milhões de inscritos Eu confio em vocês E beijão Até o próximo vídeo Só pra dar uma quebradinha E aí